Vem comigo conferir esse modelo lindo que nós temos aqui pra te fornecer de molas em sacadas. Eu sou suspeita porque inclusive é o que eu tenho na minha vida. Esse aqui é o modelo Berlin, molas em sacada, pillow top, acompanha o convite de dinheiro, e o posto é extremamente confortável, além de acompanhar aqui os braços, é o almoçadário pra você tentar se conectar com a família. Estrutura em madeira macia, só que vai durar uma vida inteira aí na sua casa. Então pensa num sofá desse extremamente confortável pra você unir a sua família e passar momentos felizes aí na sua casa. Não perca tempo, compre da melhor fábrica de estofados, que é estilo estofados, que garanta montagem entregue, só paga depois que recebeu o sofá aí na sua casa. Parcelamos em até 12 vezes no cartão e comprando aqui conosco você vai ter a garantia do melhor sofá, beleza, conforto e o melhor preço também. Então aguardamos a sua cotação, chame agora no WhatsApp e garanta já o seu.